Música Em 2005 o Playstation 2 estava a todo vapor Recebendo títulos exclusivos a todo instante A própria Sony não deixava barato para os concorrentes Lançando vários jogaços um atrás do outro E foi assim que ela lançou God of War Um hack slash que traz uma aventura épica baseada na mitologia grega Com direito a muito sangue, sexo, mas sem o rock'n'roll Não é à toa que essa aventura mitológica se tornou a lenda entre os games do mundo todo O foco de God of War é sem dúvida o combate É como tem de ser qualquer hack slash A arma de Kratos possui um poder de alcance incrível E ele conhece combos excepcionais para um guerreiro Com seus golpes arrasadores e sua quase imortalidade Kratos estraçalha quem aparece pela sua frente sem dó Há um menu com todos os golpes caso o jogador esteja perdido De forma que todos possam aprender todos os golpes Cabe ao jogador aprender os combos para poder realizar cada golpe mais eficiente e preciso Kratos também adquire novos poderes e novas armas conforme prossegue Tendo assim novos poderes ainda mais impressionantes Criando novos combos, recebendo a graça dos deuses Kratos se torna também capaz de manipular trovões, terremotos, raios, almas e outros fenômenos da natureza Os poderes especiais gastam MP Uma barra azul que pode ser preenchida ao derrotar alguns inimigos ou descobrindo baús Derrotando os inimigos, Kratos recebe orbes Todos os seres vivos e não vivos ou seres destruídos fornecem orbes Você não encontrará isso nos livros de mitologia Mas isso faz parte do jogo Há três cores de orbes, verdes, azuis e vermelhas As verdes enchem a vida de Kratos Os azuis enchem o MP Mas os mais interessantes são os vermelhos Os orbes vermelhos são usados para melhorar suas armas e magias Há um menu especial que podemos inserir aos orbes vermelhos De modo para fazer a arma passar de nível Quanto mais fortalecemos as armas, melhor ela se torna As armas tiram muito mais dano e ganham mais golpes E os poderes se tornam mais poderosos, com maior alcance Até mesmo o design das armas vão mudando conforme ela vai passando de nível Sem fazer upgrades em todas as armas e poderes Se torna muito difícil vencer os inimigos mais resistentes do jogo Além disso, quando mais melhoramos a arma Mais as orbes são necessárias para fazer o próximo upgrade Isso depende do jogador querer ficar sempre fazendo upgrade Em uma mesma arma Incentivando assim uma mesclagem maior de variedade de combos e comandos A arte em God of War é excelente Com efeitos bem atrabalhados Colocando todos os games lançados no momento No mesmo período no chinelo God of War praticamente serviu para uma demonstração Da Sony até onde o Playstation 2 conseguia chegar Na parte gráfica Personagens completamente detalhados e bem feitos Texturas detalhadas, cenários vistosos e realistas Grandes interação com o cenário E as cenas cinematográficas repletas de efeitos especiais Deixando os games de boca aberta no começo do fim da jogatina Os sons também receberam um cuidado especial As melodias do jogo foram muito bem escolhidas E são orquestradas de maneira magnífica Com todo o toque da epopeia Precisa ter A inspiração que eles tiveram com foi estupenda Todas as composições combinam muito com o game As composições contaram com artistas como Geraldi Marino, Mike Hegan, Chris Velasco, Ron Fish Um time de peso Além das composições, contam a favor do game Os efeitos sonoros que também estão bem feitos E as dublagens são um show a parte No que se refere ao combate O jogo é perfeito A variedade de golpes e de combos É um exemplo a ser seguido por todos os jogos de pacandaria Que vieram nesse mundo O sistema de upgrade veio bem a calhar A variedade de armas e de poderes Também oferece uma experiência bem agradável Além disso A simplicidade com que os combos podem ser gerados É um fator positivo que atrai os novatos A adição de um tutorial explicativo no começo Também ajuda E a presença de uma lista de movimentos de golpes especiais Pode ser acessada a qualquer momento Apenas incentiva a variedade Sem dúvida Com o tempo os combates não apresentam mais tanto perigo E raramente você irá morrer em combate A Santa Mônica ensinou ao mundo Que um game de ação pode sim ser um exemplo de longevidade God of War possui entre 13 a 16 horas de jogo E como se não fosse o bastante Ainda possui muitos Mas muitos extra Há 4 níveis de dificuldade E as mais difíceis são desafios à altura da lenda greco-romana Só isso já era manter o jogador hardcore jogando o game Só para testarem Mas a questão é que há diversos motivos para querer refechar o game várias vezes Diferente de outros games O jogo te recompensa por isso Te oferecendo novos prêmios E se cumprir alguns objetivos Os prêmios geralmente são roupas que oferecem novos poderes E também um novo modo de jogo Muitas imagens de arte característica do jogo Além de cenas de make-off Entre outras coisas Esses extras manterão os gamers Refechando o game por algum tempo God of War tem sim potencial para ser fechado várias vezes E ele incentiva o jogador a fazer isso God of War é um hack slash Um gênero que estava em plena expansão E não se trata de um percursor do gênero De forma alguma Vários jogos foram lançados com essa prorrogativa Posso citar Devil May Cry Mas apenas como um exemplo mais conhecido Mas nunca esse conceito foi tão bem explorado quanto em God of War Não se trata de um hack slash comum E sim de um tipo superior Sem contar com os elementos narrativos inseridos Como a história época e a narrativa God of War incrementou o gênero Transformou em seu maior trunfo E se tornou diferente de tudo que tinha visto para a época Trata-se de um novo patamar dos jogos de ação God of War é divertido e tem sua diversão Dividida em grandes momentos A começar pela história que é sensacional Sem dever nada para as grandes lendas gregas O jogador se sente realmente participando de uma grande história Os combates são variados e divertidos Por ter uma boa variedade de golpes e de poderes para se usar As batalhas não caem na mesmice Ao menos que você queira O jogo lhe incentiva a sempre buscar estratégia Mais adequada para cada inimigo e cada chefe Por ser focado no público adulto Há diversas cenas de sexo Explícita de violência no decorrer do jogo Se curte sangue e mulheres nuas Esse é seu game God of War é pancadaria do começo ao fim Muitos golpes e combos E magias arrasadoras As cenas de ação são épicas Intercaladas com quebra-cabeças inteligentes Mas não cortam o clima E logo o jogo se resolve O toque de mitologia se torna tudo ainda melhor Com uma história profunda E excelentemente bem trabalhada Um jogo que merece ser jogado Por todos que gostam de pancadaria Inteligente e de uma boa história Bom vou indo nessa Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos Mas não está inscrito no canal Galera bora clicar em se inscrever Ativar o sininho para receber Todas as atualizações do canal E valeu falou Fique com Deus Até a próxima Fui Por que você resiste a mim Fiquem com Deus